Interlúdio, a visão de Malfurion. Nesse momento, na floresta de Pinha Prata, Malfurion tenta comungar com os espíritos da natureza. Entrando tinha a druida... Tama ainda aquele tronco, velho, pras outras árvores. Esta floresta sofreu tanto quanto o Vale Gris. A praga maligna do flagelo matou inúmeros hectares de árvores. Se ao menos os druidas pudessem... A terra está sendo dilacerada. A dor é insuportável. Antigos espíritos da floresta, eu lhes imploro. Mostrem-me o que está oculto da minha visão. Mostrem-me o que perturba esta terra. Tô cego. Ainda bem que eu tô de óculos, senão eu realmente tava cego. Vejo a terra congelada de Nortundria. O próprio topo do mundo. A própria terra está se partindo. Como isso é possível? O que poderia causar tanta devastação? Está funcionando. Nada é capaz de resistir ao poder do olho. Em breve, os inimigos de meu mestre serão destruídos. E eu reivindicarei minha justa recompensa. Iridan não fez nada de errado. Obrigado, grandes espíritos. Eu sei o que deve ser feito. Eu prometo, esta traição não ficará em comum. Eu gosto do Malfurion, porque ele fala que o irmão dele é um lixo, que é um demônio, não sei o que. Aí o irmão dele vai lá, salva a galera do demônio lá das trevas. Aí o Malfurion xinga ele de novo de demônio. E aí depois de tudo isso, ele continua xingando ele de demônio. Aí depois ele fala, não, é certa traição. Capítulo 7, As Ruínas de Dalaran. Mais tarde naquela noite, no acampamento dos Elfos Noturno, Malfurion retorna para avisar Maiv e Tirande sobre a feitiçaria perigosa de seu irmão. Ela já sabe, não precisa avisar nada. Maiev, precisamos ser rápidos. Iridan está tecendo um feitiço que está partindo o topo do mundo. Nós devemos... Espere, onde está Tirande? Lamento, Xandor, mas a sacerdotisa sucumbiu. Ajudamos um bando de guerreiros da aliança contra os mortos-vivos. A sacerdotisa lutou com bravura, mas eu a vi despedaçada diante de meus olhos. Despedaçada? Tirande, meu coração. Eu deveria ter estado lá. Você ainda pode vingá-la, Xandor. Vamos atacar Iridan juntos. Ele é a razão pela qual viemos a este lugar esquecido. Ele é a razão da sua perda. Xandor, este é o príncipe Kael'tas, o aliado de quem falei. Saudações, grande druida. Meus batedores confirmaram que esse Iridan e suas serpentes malignas estão na cidade destruída de Dalaran. Estão usando um artefato semelhante a uma pedra preciosa para algum estranho ritual. Devem estar usando o olho de Sargeras. Mas por que eles atacariam o topo do mundo? Não importa. Eles não viverão tempo suficiente para terminar o feitiço. Iridan deve ser detido de uma vez por todas. Ok, temos amiguinhos elfos sangrentes agora. Eu não posso mais esperar. Tem algo errado. Por calidor. No fim se aproxima. Estimulas evocadoras antes do tempo acabe. Agora é atacar. Agora é agora. Atacar. Eu não posso mais esperar. Ih, rapaz. Os culpados sofrerão. E temos quimera agora. Já sei o que eu vou espamar, né? Dragoletas é a caçada. Dofense a torcida. Dragoletas é as primeiras? Terminarei a caçada. Ah, como é linda. Como descobrir uma base de mortos-vivos com Malfurion e Maiv. Asterah fala agora. A hora é agora. Ah, Dragoletas é esse bicho aqui. Dofense a torcida. Nossa, o tempo está aqui. Ih, rapaz. Eu tenho nem cura. Aí eu moro. Desculpa. A Terra e eu só possuo. 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 As naga capturaram alguns paladinos humanos. Se os libertarmos, eles poderiam nos ajudar contra a Illidan. Eu não posso mais esperar. O filho da vengança é muito a pena. A terra e a caçada. Requer mais lenha. Requer mais lenha. A justiça será feita. Temos que nos apressar. Ah, como é linda a natureza. Os culpados sofrerão. Muito bem, muito bem. Temos que nos apressar. A hora é agora. A hora é agora. O objetivo é para o outro lado. Então, vamos para o outro lado. Terminarei a caçada. Eu não posso mais esperar. Só preciso de dreads. Ah, como é linda a natureza. Dreads é igual a zerar o jogo. Dreads desse também é bom para tirar armazão. A justiça será feita. Quando a gente vai lá, a galera vai acumulando madeira para a gente. Os culpados sofrerão. O fim se aproxima. Ah, como é linda a natureza. A hora é agora. Tudo bem, eu vi que você está tentando atacar no aliado. Estamos perdendo tempo. Calma aí, Kael. Sendo o feitiço deles, rasgando o topo do mundo. Precisamos acabar com isso. Malfurianças. Calma. Não seja uma íbola. Quando basta ela ficar me apressando, agora tem você também. Eu não posso mais esperar. O que vem se aproxima. Estou de guarda. Pesquisa terminada. Temos que nos apressar. Pesquisa terminada. Ele não deveria ter atacado agora? Talvez. Algum problema? Sua construção está terminada. Saga, aguarde. Estamos perdendo tempo. A justiça será feita. Venho pelos grandes espertos. Eu pedi. Estou preparado. A justiça será feita. Temos que nos apressar. Assim será. A luz do rádio. Venho pelos grandes espertos. Então, este é o termo. Não é o chamado da natureza. A justiça será feita. A justiça será feita. A justiça será feita. Vamos dar uma recuada momentânea de momento aqui. Porque precisa de mais gente. Os culpados sofrerão. Como é linda a natureza. Preciso de mais, Glaive. Muita construção. Estamos perdendo tempo. Deixa a galerinha atacando aí. A cidade de nossos aliados. Temos que nos apressar. A caçada aguarda. Vamos segurar as nagas enquanto pudermos. Por que é o Talas? Ah, como é linda a natureza. Conseguiram montar exército muito rápido. Olha. Caralho. A caçada aguarda. Ouro insuficiente. Estamos perdendo tempo. A hora é agora. Ah, como é linda a natureza. Tem que atacar enquanto eles estão montando ainda. Porque senão vai ficar difícil. A cidade de nossos aliados terá prefeita de ajuda. Calma, filho. Preciso de você. Eu não posso mais esperar. Têm que nos apressar. Agora que eu tenho a Glaive. Ziggurat, Ziggurat, Ziggurat. Estamos perdendo tempo. Tem algo errado. A Terra. Tem algo errado. E a耳ove. Solta perdendo os sentidos. E a espera há agradáveis. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo A terra e eu somos o seu Temos que lhe confessar Temos que lhe confessar Estamos perdendo tempo Ainda nas metas Estarei lançada Nossos guerreiros alcançaram o inimigo A justiça será feita Caraca, Manu! O som não afetou meus sentidos Sua constituição está terminada Como ousa Escolha patética Nossa, eu não acredito nisso, Kael Eu não acredito que você fez isso comigo Estamos perdendo tempo Os culpados sofrerão Kael está de muita sacanagem Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Nós estamos perdendo tempo Como é que vocês estão fazendo tantas essas? Que barracas? Assim será Temos que nos apressar A justiça será feita Acho que foda-se Acho que vou atacar o inimigo Vou atacar o inimigo Vou atacar o inimigo Não dá para atacar isso aqui não Maluco Parece que estou jogando contra o coreano negociado Será que estou de melhor o tempo inteiro? Certo, estou impressionado Não dá E também porque o Kael, o desgraçado, atrapalhou muito minha vida Ah, eu vou insistir, eu vou insistir. Chegou aqui, ela foi das coisas agora. Agora vai. Agora vai, agora foi. Apesar do mesmo que o bagaço aqui, mano. É, mas aqui vocês perdem o maior tempo. Você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui. Aqui, 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 aqui. Ah, faz a festa aí, minha filha. Me desculpa aí. Vou botar todo mundo aí. Top, agora foi. Mais umas bagaça aqui. Quatro guerreiros alcançaram o inimigo. Ouro insuficiente. Suas ordens? Por meus irmãos. Sem piscineiros. Não estamos perdendo tempo. Tem algo errado. Quatro guerreiros alcançaram o inimigo. A terra e eu somos sua. A defensa é possível. Estamos sendo invadidos. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Ihhh. Coida, mano. Eu considero você pra caramba, cara. Não faz isso comigo, não. Temos que nos apressar. Não volta todo mundo, não. Volta só vocês. Temos que nos apressar. A hora é agora. Ah, como é linda. A natureza é possível. Estamos sem acórdico pra ficar conseguindo essa bagaça. Ainda bem. A terra e eu somos sua. Tem algo errado. Estamos perdendo tempo. Poxa aí, Leandro. Estou bem triste com você, hein? Algum problema? O que é aliaça nessas terras? A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. O sono afetou meus sentidos. A arco é linda na natureza. Temos que nos apressar. Iridã morreu. Agora sim o ataque principal. Antes que fale tudo. Eu não posso mais esperar. Vamos ver se estou tentando pegar esses paladinos aí agora. Acho que não dá não. 18 minutos. Estamos sendo invadidos. A justiça será feita. A hora é agora. Eles estão entrando. Agora. Mas o que é isso aqui, meu? Do fim se aproxima. Terminarei a caçada. Do fim se aproxima. Terminarei a caçada. Tem algo errado. Os culpados sofrerão. Os culpados sofrerão. Os culpados sofrerão. Os culpados sofrerão. Tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. Nosso poder íntegro sempre superará as forças da escuridão. Vamos ajudá-los contra essas peras profanas. Espero que sim. Ah, como é linda a natureza. Ah, The Great Outdoors! Qual é o chamado da natureza? A hora é agora! Bora, bora, bora! Os culpados sofrerão... Defensa precisa! Ah, como é linda a natureza! Eu não posso me respirar! Terminarei a caçada! Pela justa de nossos guerreiros, alcançaram o limite! A terra e eu somos um! Vou passar para procurar pessoal! Ah, como é linda a natureza! Se quiser! Pesquisa terminada! Os culpados sofrerão! Pesquisa terminada! Tem que levar o Templar! A baladinha! Estamos perdendo tempo! Me deixe encarar o Pim! Gostei, deve perder os escudos! Cheio da hora! Como que? O fim se aproxima! Terminarei a caçada! Eu não posso mais esperar! O fim se aproxima! Oh, meu Deus! Eu não posso mais esperar! Ah, como é linda a natureza! Desculpados! Sofrerão! O sol não vai afetar o meu sentido! Sua construção está tudo melhor! A justiça tem! Vai, ele está apanhando bastante! Mirar ele da caçada! Caçada, aguarda! Ah! O olho está... Fraturando a terra! A dor é... Lancinante! Lancinante! É uma palavra que eu nunca vi na minha vida! Pesquisa terminada! Não tenho! A gente ia morrer mais em mim! A hora é agora! O que requer? Me deixe encarar! Pesquisa terminada! Algum problema? Terminado! Terminado! É muito bom se vocês socassem nas construções, sabe? Sua construção está terminando! Estamos perdendo tempo! Temos que começam nas construções de nosso fortemente! Demos que caçada! Água é muito bom mesmo! Ainda não tem mesmo! Você não quer com isso! Empaçada! Temos que arrasa! Temos que chegam lá! Temos que chegam lá! Há um número do tempo! Tenho que arrasar! Até que fio! A Wiretron! Temos que catch up! Eu não tenho que ser! Ele está estanqueando! Ele está caçada! Ele está caçado! Ele está caçada! Ele está caçada! A justiça será ser desculpada. Somerão! Eu não posso me despedirar. Oi! A arco de luz da natureza. A terra e eu somos um. Sua continuação está terminada. A terra não é o chamado da natureza. A justiça será feita. E o fim se apressou. Não tem dúvida. Assim será. Temos que nos apressar. Vê se estamos perdendo tempo. O que é que é? Tinha outra base menor. Eu tenho que ir por um lado mais fácil. Eu diria. Os culpados. Superão! Ouça! Pela ouça! Temos que nos apressar. Nossos guerreiros alcançaram muito em nenhuma hora. Até agora! Junta um monte aqui. Porque eu não vou conseguir mandar você lá para cima. Qual é o chamado da natureza? O que é? Temos que nos apressar. Ah! Como é linda na natureza. Temos que nos apressar. Como que será? Pelo menos... Tem algo errado. Por Kalidor... Nossa força é atacada por ataques mágicos. Ou seja, druidas. Agora não, vou sair do mais fácil. O que aliaça essas terras? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Deusa, ilumine meu caminho. A justiça será feita. Algum problema? Comprar! Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Está brincando comigo. Uma pegadinha. Eu não posso me iluminar. Como é linda a natureza. Mal foi um ataque herói. O pessoal não ajuda. Como é que está matando? Vou jogar esse entrelaçado que está matando. Eu joguei só uma. Vou jogar outra aqui. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Não, paladinos! Nossa, o inimigo. Pela honra. O que aliaça essas terras? Tão. Assim será. Amildorá. Estamos sendo invadidos. Me deixa encarar o perigo Feito pelos grandes ventos Estou dentro Algum problema? Pelas árvores Enchando magia Como é linda a natureza Não achei que tava matando nenhuma aquela magia Mas... Não O feitiço ainda não está pronto Não está pronto Acabou Irmão Seus planos malignos Terminam aqui Illidan tem pesfúria Por colocar em perigo Inúmeras vidas E por ameaçar o equilíbrio Do mundo Eu o sentenci A morte Muito sangue foi derramado por sua causa Iridan Ainda consigo sentir as terras de Nortundria tremendo por causa do feitiço que você lançou A prisão não será o bastante desta vez Eu mesma vou executá-lo Tolos Não conseguem ver O feitiço que canalizamos era para atacar os mortos vivos Nosso inimigo em comum Minha missão era destruir o baluarte do Lich Rei A coroa de gelo Sem se preocupar com o custo disso Sem se preocupar com o custo disso Por sua causa, a Tyrande está morta O que? Perdão, Lorde Tempesfúria Mas a sacerdotisa ainda pode estar viva Ela foi levada pelo rio Mas ainda é cedo para concluir que Silêncio, Kyle Você me disse que ela foi despedaçada Você mentiu para mim A captura do traidor era nossa principal preocupação, Jandô Eu precisava da sua ajuda Sabia que você iria atrás dela e que perderíamos nossa chance Eu... Quem é o traidor agora, mulher? Devo ir atrás dela imediatamente Acredite em mim, irmão Apesar de nossas diferenças Você sabe que eu nunca faria mal a Tyrande Deixe-me ajudá-lo Minhas Nagas podem explorar o rio para nós Deixe-me ao menos fazer isso Muito bem O quê? Depois de tudo que ele fez Você confiaria nesse traidor para... Silêncio! Cuido de você mais tarde Vamos, irmão Mano, se essa magia matou as encantadoras Ele jogou duas vezes na Maive Ela morreu É isso Maive está morta A Maive está morta